Neste domingo, 156 milhões de brasileiros voltam às urnas para escolher o presidente da república. Aqui no caso do Paraná, só presidente da república, mas no sul do Brasil, em mais oito unidades da federação, vamos ter eleições para governador também no segundo turno. Mas está aqui conosco o capitão Benjamin, e vamos saber, capitão, como é que vai funcionar o esquema de segurança para este domingo na área do terceiro? Muito parecido com o nosso policiamento realizado no pleito anterior, no primeiro turno, onde nós aplicaremos todo o efetivo disponível para que a gente possa transmitir o máximo de segurança para os eleitores, para o processo eleitoral. Acreditamos que o nosso processo vai ser mais tranquilo, porque ele será mais rápido, as pessoas terão menos candidatos agora para a votação, então certamente isso agilizará muito a nossa votação. E desta forma, qualquer outro prejuízo, concentração de pessoas e outras questões dentro dos colégios eleitorais. Logicamente, é uma preocupação agora um pouco maior das equipes policiais, principalmente no pós-eleição, no momento da apuração e do resultado, onde começam as comemorações. E é nesse sentido que a Polícia Militar também vai estar mais preparada, com o efetivo redobrado nesses horários, para que a gente possa dar atendimento. E solicitamos o apoio do nosso bom cidadão, para que ele faça tudo o que deve ser feito, principalmente vote, vote de forma consciente, vote bem no domingo. E, posteriormente, quando sair o resultado, comemore, aceite o resultado da forma que vier, para que ele não tenha prejuízo com a polícia, com qualquer outro órgão de segurança, justamente porque nós temos que respeitar esse momento, essa data. E a Polícia Militar, logicamente, vai exigir o cumprimento das leis, vai permitir que hajam as comemorações, mas desde que haja dentro de um limite, desde que não extrapole as questões de segurança da cidade e outros indivíduos. E até porque no Paraná foi suspensa a lei seca, as pessoas poderão, eventualmente, consumir sua cervejinha, mas lembrando que dirigir alcoolizado ou em via pública, criar problemas por conta do álcool, continuará sendo um crime. Com certeza, principalmente na condução do veículo, mas também o álcool prejudica o discernimento da pessoa, tanto para o voto, como posteriormente, em razão de provocações e questões de comemoração. Então, pedimos para as pessoas uma certa moderação. Sabemos que existe muita tensão na questão, hoje, do voto, em razão do que está muito dividido, muito concorrido, esse pleito eleitoral à presidência. Então, as pessoas estão, digamos assim, com os ânimos já um pouco exaltados, mas pedimos para que elas se mantenham o controle, que é da melhor forma que nós devemos agir, com bom senso em todas as ações, para que a gente não perca a nossa razão, não perca o nosso direito. Muito obrigado, capitão Benjamin, comandante aqui da Polícia Militar na área da companhia, aqui para a micro região de Pato Branco. Eu disse oito estados, na verdade, aí amigos da TV Sudoeste, a eleição para governador, no segundo turno, será em 12 estados da federação. Aqui no Paraná, elegemos aí no primeiro turno. Muito bem, são as regras aí para você ficar atento e comemorar, enfim, do seu jeito, o resultado das eleições, independente de quem vencer, mas dentro dos limites da lei.